Bora lá, eu tô aqui com o Noises hoje e a gente vai jogar aqui o novo modo do Subway Surfers no Fortnite. Ô Noises, eu nunca entrei nesse modo, eu não sei como é que funciona. Eu também não, como é que vai? Bem, dois players, eu votei aqui em dois players, eu acho que tá certo. Bem, toque no grafite do trem pro jogo começar. Tá, não, ainda não, ainda não. Antes do jogo começar, você vai se inscrever aqui no canal, apertar nesse like, tamo perto de 30 mil inscritos aqui no Leôncio, hein. E é o seguinte, hoje você vai se inscrever com a ponta do nariz, eu acho esse desafio muito difícil. Você acha que eles conseguem, nós, com a ponta do nariz se inscrever no canal? Ah, é difícil, hein, é difícil, mas o pessoal que tiver o nariz grande aí vai conseguir. Tenta aí e comenta aqui embaixo, ó, nós, vamos começar, hein, 3, 2, 1 e... Deixou. Vai. Tá, escapar. Peguei moeda. Peguei. Já foi, subi pra cima. Eita. Saí, mas tá tranquilo. Opa, peguei um grappler. Ué, legal, hein. Bem, eu... Eita, tem uma cifrezinha pra gente mais... Imagino que sim, é isso que eu ia falar agora. Porque se a ideia é fugir, eu achei que fugir de algo. Ih, morri. Não acredito que eu morri. Você morreu mesmo? Aham. Tô louco. Morri também. A gente não foi tão rápido, nós. A gente não foi tão rápido. Mas o Noises tá em primeiro lugar, fez mais pontos que eu, que foi mais longe, pegou mais moeda. Mas a velocidade vai aumentando conforme o tempo, não? Não tenho ideia, Noises. Bora lá, Noises, tentativa 2, hein. Vambora, vambora. Vai, 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 vai lá, vai lá, vai lá. Vambora, dele. Bora, bora, bora. Corre, corre, tá vindo. Só esse bicho tá vindo. Mano, esse modo é difícil. Achei que ia ser um pouquinho mais fácil, nós. Será que eu vou bugar de novo? É, mas você fica mais lento. Aí, a barriga vai atrás de você. Eu avisei. Eu avisei. É, não é bom. Você fica mais lento. Ó, vamos lá. 3, 2, 1 e... Foi! Escapar. Tô escapando. Confio. E eu não. Ó. Vambora, vambora, vambora. Tô conseguindo? Tô conseguindo. É isso. Não! De novo, mesmo lugar. É sempre no mesmo lugar. É sempre no mesmo lugar. Que isso, cara? Ah, tem como você expectar o noise, mas ele nem tá jogando. Mal configurado. Mal configurado demais. Mas bem, quando a gente vai jogando aqui, você pode ir na loja de itens do Fortnite e apoiar o Code Senhor Leócio, tá bom? A gente vai soltar uns conteúdos bem interessantes aqui, quando a gente bater a meta de apoiadores. Então, faça como esses mitos aqui e apoie o Code Senhor Leócio também, tá bom? Bora lá, noise. Mais uma tentativa pra gente aqui. Vamos ver quem ganha, hein? Vambora, vambora, vambora. Tá, o que acontece se você apertar esse botão da direita? Ah, eu vou te perseguir. Ah, não é a barreira agora. Tão voando, tão voando, tão voando. Pé de eu. Ai, Leão, socorro, socorro. Vai perder ou não? Não vai perder ou não? Vamos ver se não. Não vai. Socorro, Leymaria do São João, cadê? Leymaria do São João. Vai pegar ou não? Não vai pegar ou não? Toda vez que eu aperto pra deslizar, meu jogo trava, cara. Fortnite é complicado, viu? Olha lá. Ai, meu Deus. Foi isso aqui do modo perseguição, é bem melhor, hein? Vambora, vambora, vambora. Tem que pegar o noises. Fui por cima, fui por cima. Foi, né? Ai, meu Deus. Não vai perder ou não, meu irmão? Toma aí, rapaz. Ai, meu Deus. Tô ouvindo seu passo, tô ouvindo seu passo. Vai. Como que não vai pegar, pô? Como que não pega? O mapa é bem grande, hein? O mapa é bem grande. Tá, e aí encerra como agora se eu te eliminei? O que que eu faço agora? Não tá muito bem explicado isso aqui, não, hein? É, mapazinho meio chato. O mapa é até legal, ó. As configurações e a explicação que não tá. Ah, aqui continua o mapa, será, né? O que que eu faço, cara? Ah, agora eu tenho que escapar da barreira. Só sobreviveu eu. Ai, ai. É isso. É nóis, você foi rolado. Demorou, mas foi. Tá, na próxima, então, você vai... Me perseguir, então. Já é? Eu me travei muito, esses bagulhos tem que pular, mano. O meu pneu ficou batendo direto, hein? Vambora, vambora, vambora. Ai, ai, ai. Tá fugindo dessa barreira aí. Tentei. Eu tentei. Vai lá, nóis. Clique nesse aqui na direita aqui. Vambora, vambora. Ai, ai, nóis. Você tá com o perseguidor. Não vai correr, não. Não vai correr, não. Não. Ah, cara. O boneco não deu deslizada, cara. Que isso. Vacilação, mano. Vacilação. Vai lá, nóis. Vamos ver até onde você vai agora. Você tem que chegar até o final agora. Pô, claro, né? Tá avô pra mim, aí fica complicado. Olha lá, tá avô pra você também. Se fosse agora, você tinha se terminado também. Ah, nada. Tinha nada. Vai, nóis. Vai, nóis. Boa tentativa. Tem que ter a bolinha de impulso, eu acho, aí. Ó, o sapatinho. Ó, tem um lift board. Ah, o skate que tem no Sambu e Sambu. Caramba, a chave. Ah, mas não passa aqui. Não serve de nada. Você tem que pular, pô. Ah, tá. Deu mole. Muito bem, muito bem feito o mapa. Muito bem feito. Alguns erros de configuração, né? Mas... Da hora, bem da hora. Ah, é engraçado. Dá pra tirar um tempo aqui. Dá, dá. Dá pra eu dar uma zoada. Tá. Tem que ter um time muito específico pra pular esse daqui, senão o boneco bate o pé. É, quando tem uma barreira atrás de você, fica bem pior. Ah. Ah, aqui. Eu já tinha morrido aqui. Com certeza. Tá, agora tem a barreira. Vai, nóis. Vai, nóis. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu acredito. Tô tranquilo, tô tranquilo. Não, tô tranquilo, tô tranquilo. Tá com você agora. Ih, errou. Ih, errou. Não tem nada. O moleque tá, o moleque tá ensaboado. Tá sabãozinho. Tá sabãozinho ele. Eu tô, eu tô. Ai, meu Deus. Ih. Corre. Barreira. Barreira. É um nóis e sab... Ih, o skate atrapalhou. Ah, mano. É sério isso? O skate que você deixou no caminho. Mano, eu curti muito esse modo do Subway Surfers. Obrigado, nóis, pela participação. O canal do nóis tá aqui na descrição. Você que tá assistindo, se inscreve agora, aperta nesse like e usa o code SEORLEONSE. Até a próxima.